É o meu amigo que entende minha dor Senhor, acho que não vou suportar Está difícil caminhar e discernir até o fim Senhor, as abrições me afavoram As tempestades me aforam Os inimigos católicos em mim Senhor, está difícil a minha vida É como um barco a delimitar No meio de um grande mar Fala comigo, tu és o meu alento Fala comigo, é preciso em silêncio Amém, Senhor Mírio, hoje eu decidi, só pra você Me decidi, te responder E acalmar meu coração Não tem mais Eu não perdi o controle Só me permito a sua noite Me retornar à situação Fui eu Quem permitiu que a enfermidade Numa família sombra-se Pois o retalho tem minhas mãos Mas será eu Me partilha de sobeja Será eu Me partilha na peleja Será eu Me partilha na peleja E o quadro vai mudar Será eu Que o samorá De repente vai no outro lugar A dieta Te acalma E na hora Porque eu já me levanto Eu vou te Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É tão grave A dieta Te acalma E na hora Porque eu já me levanto Eu vou te Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É tão grave Hoje eu desci Só pra você E decidir Te responder E acalmar Teu coração Não tem mais Eu não perdi o controle Só tem perdido A tua noite E estou na situação Fui eu Quem permitiu Que acontecesse E eu vivi A tua mente E coloquei Na tua ação Fui eu Quem permitiu Que a gente me valia Tua a tua meia A tua paz Pois o exame Em minhas mãos Mas será eu Que vai ficar de surpresa Será eu Que vai estar na beleza Será eu Que o quadro vai rolar Será eu Que vai estar fora De repente Vai por um lugar Aqui é Tira calma E na hora Pois o que vai ficar de surpresa E vai ficar de surpresa Tranquiliza Faz a outra Mas quando eu me levanto Vai faltar É tu cantando E adorando E eu Trabalhando É tu cantando E adorando E eu Tantando e cobro É tu cantando E adorando E eu Recebendo É tu cantando E adorando E a guerra Tá vencido Canta no meio Tô parei No meio Da tempestade Canta Vendo Da forna E a voz Contida Eu sou Um segredo Pra vencer É tu cantando E o nome Pois aonde Tu vou Pai É tu Te cantando Aqui é Tá vencida Tira Calma E da goia Pode cantar Me leva Eu tenho que ouvir Tranquiliza Faz a outra Mas quando eu me levanto Vai faltar Aqui é Tá vencida Tira Calma E da goia Pode cantar Me leva Eu tenho que ouvir Tranquiliza Faz a outra Mas quando eu me levanto Vai faltar Aqui é Tira Tira Calma Mas quando eu me levanto É meu caso Glória a Deus Fez de liberdade De vida